Bom pessoal, bom dia, já conversou, vamos começar a entrevista com o Rodrigo, semifinal da Liga, jogo amanhã, Joinville vs Magno, então o Rodrigo vai estar à disposição para responder as perguntas de vocês, e quero começar com o César. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, eu queria falar sobre a tática do Magno, já vem de algum tempo, um time tem uma paciência de aceitar a pressão do adversário, parece que vai cansando, cansando na marcação, mas sempre tem um contra-ataque efetivo, isso vem com o trabalho agora do Ricardinho, que já é uma sequência de trabalhos de outros técnicos. Nós de Sorocaba, a gente sabe das dificuldades, que é jogar o mata-mata de liga, ainda mais aqui em Joinville, então a gente tem que saber sofrer no jogo, a gente tem que estar sempre com a guarda levantada, que a gente fala, a gente tem momentos do jogo que provavelmente Joinville vai estar melhor que nós, nós também vamos estar melhor que Joinville, a gente tem que saber sofrer nesse momento, a gente sabe que nossa tática aqui é voltar com um resultado positivo para casa, porque dá uma margem boa para nós, tem que perder dois jogos em casa, então a gente vem para cá, intuito de vencer, fazer um grande jogo aqui, a gente sabe das dificuldades que é vencer Joinville aqui dentro. Rodrigo, Joinville e Magno tiveram várias competições durante o ano, só que são clubes que têm estruturas com sub-20, que podem ter um rodízio, não jogar com seus elencos principais. Quanto que isso pode ser um diferencial em relação às outras equipes, o Pato e o Jaraguá, que é claro, não é o confronto de vocês agora, mas se um dos dois vai passar vai pegar um desses clubes na final. É, tem uma categoria de base, nos ajuda muito, ainda mais em competições de federação do Estado, né, para a gente colocar ali no Campeonato Paulista, vocês aqui no Campeonato Catarinense, isso ajuda muito. Agora na Liga e nas outras competições de frente a gente não coloca muita molecada, às vezes quando tem um jogador machucado, claro que a gente sobe uma molecada, mas é importante, passa pelos times, ano que vem aí nosso time está quase subindo 4, 5 atletas, né, então isso ajuda muito na estrutura, isso ajuda muito no projeto da equipe, né, então a gente está bem feliz, acho que Joinville, tanto Sorocaba, agora Carlos Barbosa, você também veio com uma base muito boa, então a gente, Corinthians, né, que tem uma base excelente, então a gente sabe que o futuro está aí, né, mas não podemos esquecer dos dinossauros aí, dos grandão aí, que é muito importante nessa subida aí, a gente dá todo o respaldo possível para eles. Bom dia, Rodrigo. Ano passado o Joinville foi eliminado pelo Sorocaba aqui em casa, então isso já dá um tom a mais a essa disputa. Você é artilheiro da competição, mas o Joinville tem uma defesa muito forte, tem o William, tem uma marcação muito boa. Como vocês pretendem furar isso aqui e também lá, visto que o Joinville conseguiu nessa última parte, nessas últimas, nessa última fase, quebrar a vantagem do Corinthians? Eu acho que nessas quartas de finais o único time que decidiu em casa e ganhou foi nós, né, classificou, né. Passa muito pelo primeiro jogo, a gente sabe disso, gente, se o Joinville sair daqui com uma vitória vai nos complicar muito, não vai estar nada decidido, mas vai deixar a gente numa situação em knockdown que eu brinco, né, a gente vai abrir contagem pra nós, né. Então a gente sabe das dificuldades, temos um poderio muito forte também, o Joinville tem um poderio muito forte na marcação, nós temos um poderio muito forte no nosso ataque, nosso ataque é um dos melhores da competição, é muito difícil jogar aqui, a gente sabe disso, o William vive um momento espetacular, faz bom tempo, não é mais momento, é o William mesmo, assim como o nosso goleiro, então a gente sabe da qualidade defensiva, ainda mais a gente trabalhou com o Vander, a gente sabe dos detalhes que o Vander gosta de trabalhar, agora vai ser quem errar menos, é um jogo espetacular, eu acho que as duas equipes fizeram por merecer estar aqui nesse momento, então assim, acho que vai ser jogo de detalhe, jogo muito psicológico, a mente vai estar bem, bem trabalhada aí pra esses dois jogos. Rodrigo, o Joinville e o Suracaba são duas equipes que se encontraram bastante nesses últimos anos, né, embora alguns jogadores tenham mudado, são duas equipes que se conhecem muito bem, aonde que uma equipe pode surpreender a outra e pode levar vantagem nesse duelo? Ah, acho que surpresa tecnicamente, taticamente, você não vai achar, porque os vídeos estão aí, todo mundo tá estudando, a gente tá estudando o Joinville em cada detalhe, a gente sabe se esse jogador entrar com isso que ele vai fazer, do mesmo jeito que nós, vai ser, o diferente vai ser aquele momento que o atleta sair do básico dele, fazer uma coisa diferente, vamos supor o Rodrigo, o exemplo, não chutar, ele virar o pé e tocar a bola, ou ele driblar o cara, que é uma coisa difícil de se acontecer, vai ser esse feeling, esse detalhe, e as oportunidades, eu acho que quem tiver, ser mais letal nesses dois jogos aí, vai passar. Rodrigo, como é que é a convivência do clube em Suracaba, né, porque a gente vê a distância assim, não é sempre uma frequência muito grande de torcida, não é, pra essa reta final de competição, como foi o Campeonato Paulista, a Liga Paulista, aguardar uma presença maior de torcida lá, como é que vocês se envolvem com a cidade? É, assim, nosso ginásio, ele tá localizado um pouco afastado da cidade, né, na estrada, é um ginásio praticamente novo ainda, e difícil aí de acesso ainda, né, mas a gente tem que dar um voto de confiança pra nossa torcida, que sempre que foi nos momentos decisivos, a nossa torcida apareceu, a nossa torcida lotou, é uma torcida diferente da de Joinville, Joinville é uma torcida de campo, uma torcida de camisa, a nossa torcida é uma torcida familiar, que também tem muita família, mas lá é uma família mesmo, não tem uma torcida organizada, não tem essa força que Joinville tem, porém, a gente sabe que o nosso time é calejado, pode jogar tanto dentro quanto fora de casa, a gente sabe jogar esse tipo de jogo, o fator casa lotado, eu fico muito feliz, eu até comentei no post aí do Joinville que quando eles falaram que em menos de duas horas tinha mil ingressos vendidos, eu fiquei feliz pra caramba, porque é nosso sonho, né, a gente tá jogando futsal, a gente tá numa semifinal de liga, ginásio lotado, não interessa se é a favor ou se é contra, o que vale é a torcida estar ali, as pessoas irem lá pro ginásio pra ver o espetáculo. Rodrigo, os dois jogadores que estão nessa entrevista hoje têm uma característica em comum, além de ser em dois fixos, né, mas tanto você quanto o Leco criam raízes, você, eu brinquei contigo antes que todo mundo acha que você é gaúcho, passou sete anos no Carlos Barbosa e agora já está há seis no Sorocaba, por que isso num mundo corporativo que a gente sabe que o jogador sempre recebe a proposta pra ser ainda mais do nível de vocês? É, eu acho assim, o Leco é um cara que eu aprendi muito vendo ele jogar, ele, Chico, eu aprendi muito vendo esses caras jogarem, é espírito competitivo, eu acho que é fundamental e isso tá faltando muito, principalmente a molecada que tá subindo da base agora, os caras mais velhos, eu não posso mais falar disso, mas a molecada é criar raiz, colocar sua cara junto com a marca que te patrocina, ainda mais nesse tempo que quem vive de futsal são os empresários, né, então o nosso grupo é um clube empresa e o Joinville, queira assim, queira não, é uma empresa muito forte que tá por trás dele, então falta isso, falta um pouquinho do cara pegar e pegar aquele projeto pra ele, eu sou o único remanescente como atleta desde o primeiro ano de Sorocaba, então quem passa por ali sabe que, pô, o Rodrigo tá aqui desde o começo, então eu acho que é importante e fundamental, às vezes não é um valor a mais, um valor a menos, uma insatisfação que vai fazer você largar aquele posto, né, então a gente tem que ter um pouco de cuidado, às vezes por causa de 500 mil reais a mais por mês, você acaba trocando de time, eu não, sou um cara que gosta de ficar ali, eu já, meu contrato vence esse ano também, mas eu já mostrei vontade de ficar, então a gente tenta ao máximo defender as cores que tá com você, né, falta colocar mais essa cara, os jogadores terem mais a cara do clube, eu acho que isso é fundamental, o Leco, acho que são dois clubes que o Leco praticamente defendeu e ele conseguiu ainda uma coisa que é muito complicada, os dois, Sarkin e Weiss, ele é ídolo nos dois, isso aí é uma coisa fantástica, a gente tem que, pô, dar uma, bater palma em pé pro Leco porque é muito difícil conseguir isso, eu graças a Deus, eu tenho, assim, muita rivalidade com o Corinthians que é nosso mais próximo, mas porém sempre que eu vou no Corinthians, os caras, pô, você vai vir pra cá quando? Então, acho que assim, eu, o Leco são jogadores que nunca saíram do Brasil, defenderam poucas equipes e é respeitado mundialmente, eu acho que isso é o mais difícil de ter e a gente tá nesse, nesse pequeno grupo aí seleto. Rodrigo, falando em criar raízes, o Joinville, a maioria dos jogadores que estão aqui hoje já estão aqui há mais de um ano ou há mais tempo com o Leco, como isso pode ser importante pro Joinville nessa disputa contra o Sorocaba e como vocês vão tentar driblar esse entrosamento que a equipe tem. É, eu tava até comentando com o nosso presidente isso, vindo no ônibus, né, a gente tava vendo os últimos campeões da Liga e aí é investimento, lógico que tem muito, o Joinville trouxe o Diego agora um matador nato, um cara que cheira gol, é complicadíssimo marcar ele, aumentou o patamar da equipe dele, mas assim, é fundamental pra um projeto vitorioso e se manter naquele topo, se ele vai ser campeão ou não eu não sei, mas ele tem que estar entre os quatro, nossa filosofia de trabalho é essa em Sorocaba e Joinville também eu tenho certeza que é essa. Detalhes de finais envolvem um monte de coisa, envolvem um escorregando a quadra, um dia que o cara não acordou bem, um dia que tem um jogador suspenso, então decisão é decisão, tá em aberto, mas eu acho que é fundamental, ainda mais com grandes jogadores, né, Joinville tem uma seleção dentro de casa, é um grande time, eu tô muito feliz de disputar um jogo desse contra Joinville que vai mostrar nossa força também, a gente vai ter que ir de peito aberto, a gente não pode só ficar ali marcando, senão uma hora a gente vai perder, então eu acho que é fundamental, fundamental ter um projeto que mantém seu elenco, nosso time mudou novamente 70%, então o projeto começa a funcionar a partir de junho, julho, né, então Joinville não, o cara às vezes não precisa nem treinar porque eu já sei onde o cara vai estar, já sei do jeito que ele gosta de receber a bola, numa bola parada, é tudo isso são detalhes que lá no final não ajudam a perder, mas ajudam a ganhar, então é fundamental, eu acho que é excepcional o projeto de Joinville nesse ramo e espero que nosso time aí, nosso time é muito novo, nosso time tem seis anos, tá ali se calejando, mas eu tenho certeza aí que é um projeto promissor, quem sabe fique aí pra sempre igual Joinville, Carlos Barbosa, que são equipes que nunca podem sair do esporte. Rodrigo, você falou de o objetivo da equipe é sempre chegar entre os quatro, né, e o Sorocaba está pela segunda vez nas semifinais da liga, o que que a... A quinta, pelo amor de Deus, o presidente manda nós embora. O que que a semifinal do ano passado ensinou pra vocês, pode ser usado nessa? Ah, o ano passado nós tivemos baixas, né, no meio do ano a gente perdeu dois grandes jogadores, que era o Arthur e o Rocha, que viveu um momento espetacular, aí a gente trouxe o Folha e o Pula, que tiveram que se adaptar, e mesmo assim a gente teve a chance de matar o Pato lá, faltando um minuto e meio, a gente teve um jogador a mais, a gente não teve capacidade de fazer o gol, e a gente foi eliminado numa prorrogação. Então a gente sabe que esse, do jeito que é o formato da liga, esse segundo jogo é importante, mas passa pro primeiro, a gente sai com uma derrota daqui, Joinville, e vai igual a gente veio no passado aqui pra jogar dez minutos lá, entendeu? O cara carrega o jogo, são jogadores experientes, sabem disso, você sair daqui com uma derrota é complicado, você vai ter que dar a vida em quarenta minutos, o outro time tá só passeando pela quadra, e aí ele tem dez minutos pra matar você, e você já tá desgastado. Então acho que é fundamental a gente ter um grande primeiro jogo aqui pra gente conseguir chegar nessa final, que foi uma das coisas que a gente aprendeu ano passado. Bom, Rodrigo, o que determina você ser o artilheiro da Liga Nacional e do seu time também, tendo tantos atletas de vocação ofensiva? Isso é uma característica minha já, é o terceiro ano aí que eu tô encabeçando a artilharia da Liga, envolve muito, a gente não pode ser hipócrita aqui, bola parada, lateral, escanteio, falta, isso é do esporte, a bola tá ali pra todo mundo, eu tenho um cara que treino, muito isso, o meu poder é a finalização, e são nesses momentos que eu vou ter um espaço maior pra finalizar. Então o nosso time também tem um poder muito forte de ataque, faz com que a defesa abaixa muito, e as bolas começam a sobrar pra trás. Mas passa por muito treino, passa pela característica do atleta, o Joinville também tem grandes jogadores aí, que são o Jackson, que é um cara extremamente finalizador, o próprio Iacovino, o Bruno Iacovino também, e tá bem preparado aí pra enfrentar os finalizadores também do Joinville, tem o Dieguinho, que é um matador, o Penézio, então a gente sabe aí que tá recheado esse clássico aí de grandes jogadores, e quem ganha o futsal, quem ganha a televisão, quem ganha o telespectador. Pois é, Rodrigo, falando nisso, qual é aquele jogador que vocês chegam no ônibus, no momento de desembarcar aqui em Joinville, no ginásio, vendo já o centro-eventos lotado, aquela atmosfera, e tu fala pro teu alô, esse cara vai dar trabalho hoje? É, quando o ônibus já chega, a torcida já é o meu primeiro confronto, quando o ônibus chega, eu já vejo essa torcida lotando, acabou os ingressos, eles pereiros nós ali, pra dar aquela pressão, então, são todos, cara. A gente não pode deixar um jogador a mais, um jogador a menos. Joinville, como eu falei pra vocês, se você colocar, acho que deve, todos os jogadores passaram pela seleção brasileira já, se você colocar, talvez o Machado, que não, mas daqui a pouco ele tá lá também, porque ele tá num grande time, é um grande jogador, mas os outros, acho que todos passaram pela seleção brasileira, então, Joinville tem uma seleção brasileira aí, nós também, a gente não tem uma seleção brasileira, a gente tem uma seleção internacional, porque nós temos um russo aí, o Sheik nosso, que a gente conta com que ele seja decisivo lá na frente, então, a gente, com certeza, a gente tá preparado pra todos os fatores de Joinville aí. Rodrigo, você é o artilheiro, o Willian é um dos melhores, se não o melhor, goleiro da liga. Qual vai ser a tua tática pra passar pelo Willian amanhã? Eu já tive o prazer de trabalhar com ele na seleção brasileira, sei o poder que ele tem, é um cara extremamente competitivo, é um cara que tá ativo, tá ligado o jogo inteiro, é difícil você tirar o Willian, é difícil ver o Willian falhar, e um goleiro normal falhar, ainda mais tanta bola que vai nele, o Willian não, o Willian é um cara que sempre mantém aquela média dele muito alta. A gente vai ter que estar preparado pra isso, ter tranquilidade, não deixar ele tirar nós, não deixar a gente nervoso de tanta bola que ele vai pegar amanhã, com certeza. Então, eu não vou contar essa tática, não, e vou falar uma coisa pra você, é muito difícil achar esse ponto fraco do Willian. E, Rodrigo, como é que tá sendo a estadia de vocês em Joinville? A gente sabe que a cidade tá numa expectativa muito grande pra esse jogo, todo mundo correndo atrás de ingressos, e como é que vocês estão sentindo esse clima aqui como visitantes? É, a gente tá mais pela rede social, a gente chegou ontem à noite, né, nós saímos de uma hora da tarde de Sorocaba, chegamos ontem à noite, então a gente não deu ainda pra sentir muito o clima aqui dentro, mas pelas redes sociais a gente sabe que hoje é um fator que impulsiona, que inflama o jogo, acho que em cinco horas vocês venderam mais de mil ingressos, né, pô, isso daí é uma coisa fantástica, né. Provavelmente, a gente já sabia disso, a torcida é uma torcida apaixonante, vai vir, vai lotar, como eu tenho certeza que a nossa torcida vai lotar também em Sorocaba. Então, quem ganha o esporte, acho que eu tenho que parabenizar um pessoal que não é muito valorizado dentro das equipes, que é a equipe de marketing. Equipe de marketing, os nossos assessores de imprensa estão fazendo um trabalho fora do padrão pra essas equipes que estão chegando nas finais, eles estão incendiando as redes sociais no modo positivo de falar, eles estão vendendo ingressos, eles estão fazendo um trabalho fantástico, que eu acho que é fundamental, o nosso também vai fazer isso em Sorocaba. Então, assim, a gente tem que dar um valor a mais, porque esses caras que vendem o jogo, esses caras que estão no dia a dia, esses caras que fazem aquele vídeo motivacional, que só aparece esse vídeo motivacional quando a gente ganha, quando a gente perde, eles têm que perder o trabalho todo deles. Então, é fantástico e a gente, com certeza, vai esperar a casa cheia e é assim que tem que estar mesmo, vai ser um jogo fantástico. Rodrigo, eu queria que você falasse dos semifinalistas e também da sua avaliação até aqui da atual edição da Liga. A Liga, cada vez que passa, está melhorando. São detalhes que a gente escuta por aí, que tem que melhorar isso, melhorar aquilo, mas quando o negócio é muito bom, sempre vai ter que ser melhorado pra melhorar ainda mais ano que vem. Então, estou muito feliz, acho que a Liga está fazendo um grande ano. Você vê aí Jaraguá, o arquirrival de Joinville, há três rodadas do final, ele era o último da Liga. Agora ele está entre os quatro da Liga e tem uma força muito grande, uma camisa tradicional, que com certeza vai dar um charme, vai dar uma dificuldade muito grande pro Pato. O Pato, mais uma vez, chegou com o seu fator time, fator casa, que é fundamental. Eles conseguiram fazer isso, a torcida, a cidade abraçou eles. Sorocaba e Joinville, já com seus investimentos. Joinville vindo de um clássico contra o Corinthians, que a gente sabe que é muito difícil. Por nosso lado, acho que nas oitavas, nós pegamos um Copa Grill, que não estava vindo muito bem, porém, era uma equipe tradicional, que infelizmente hoje, essa semana, encerrou seus trabalhos, que é uma coisa muito triste. Não sei, o clube empresarial é assim, cara. A gente vive num clube de empresa, que se a gente não dá resultado, a equipe de marketing começa a ver outra coisa que dá resultado e eles querem estar no topo, cara. Então, é o que eu falo pro nosso time, você tem que conquistar um título individual, um título por ano você tem que conquistar. Se você não conquistar, a empresa já vai falar, pô, será que vale colocar o dinheiro aí? Será que não vale colocar o dinheiro aí? Esse sapuga atrás da orelha de três caras que trabalham lá dentro da empresa, faz com que a empresa não coloque o dinheiro em você. Então, você tem que conquistar, cara. É time e empresa que a empresa tem que conquistar. E Joinville investiu pra isso, no meio do ano foi lá, buscou mais jogadores pra chegar. Chegou, fantástico. Inflaciona o mercado, é isso que tem que fazer mesmo, Joinville. E os outros times têm que ir atrás desse mercado, inflacionar o mercado também, valorizar a melhor liga do mundo. É isso que eles falam. Então, a gente não pode perder jogador pra fora. Ah, perde porque a moeda tá alta. Aumenta o salário dos atletas, mantém esse moleque aqui dentro, mantém esse jogador top aqui dentro. Falta, acho que foi fantástico vocês trazerem um dieguinho do esporte. Pô, vocês foram lá no esporte, vocês foram lá em Portugal, buscaram o cara lá dentro, cara. Vocês foram lá buscar o Xuxa na Europa também. Isso é fantástico, cara. Os jogadores de alto rendimento, os jogadores de seleção brasileira, tem que estar aqui na melhor liga do mundo. A melhor liga é essa. Então, nossos dirigentes para com esse negócio. Ah, o mercado tá inflacionado. Inflaciona também. O Flamengo vai ser campeão da Libertadores, o Flamengo vai ser campeão de tudo. Por quê? Foi buscar os caras lá fora. Então, a nossa liga é a melhor. Então, os melhores jogadores têm que estar aqui dentro.